Fala, rapaziada! Tranquilidade na quebrada? E aí, gostaram do meu cenário? Claro que não. Meu cenário é esse daqui, ó. Tudo bem? Só quem tá descalço vai chegar deixando aquele like baixado. Eu sei, eu sei que vocês estão descalços, não me engana. Deixa o like, bebê! Hoje, nós encontrou o squad da Laude nessa ranqueada. O bagulho foi muito louco. Você que quer fazer parte do próximo Luan Entre Gema, deixa aqui nos comentários um meio de contato como o Insta e do lado coloca o seu item favorito no Free Fire. Quero apostar o like de vocês, que eu consigo fazer uma touca vir pra minha cabeça só estralando o dedo. Apostado, hein? Muita alegria! Agora você me deve um like. Vamos parar de enrolação, porque esse cenário aqui já tá bugando a minha câmera. Tamo junto. O squad tá foda jogar, mano. É muito like, não dá. É uma porcaria! Eita, será o Laude misterioso. Tá bom, hein? Olha o coronavírus. Foi mal. Saúde. O que faz esse botão? Ai, minha mão. Isso tá onde? Tá no carro. Tá no carro. É sério? É. Meu Deus do céu, Berg. Deixei 19. Ai. 21. Que eu cheguei, cara. Vou botar aqui em cima. Ai, deixa aqui. Eu posso fazer mais. Tem que ir aqui ainda, pô. Vem, vem cá. Vem cá matar. Vem cá. Pô, mano. Caiu dois squad aqui. Se tu não matou ninguém, foi porque tu não... Pô, você é burro. Não atirou, né? Eu tava sem arma. Eu tô escutando as kills escorregando pelos teus dedos, então. Uhum. E eu tô gritando. Lili. Saudade do que a gente não viveu ainda. Essa foi muito boa. Aí depois me coloca na justiça. Ô, Terry Parker. Vem cá, faz favor. Tem um bug aqui, ó. Chega aí. Por favor. É a Lili que tá falando. Chega aí. Eita, tem um laude misterioso, laude de nada aí. Me diz aqui, me diz aqui, me diz aqui, eu venho até mim. Aí, você chamou? Matou? Matou. Diz que tu não morreu para a queda. Matou. Me diz que tu não morreu para a queda. Vou deixar o terceiro. Deixa para mim, um. Pode matar. Que fofinho. Deixou mesmo. Cadê o outro? Vem aqui, Faker. Deu esse bug aqui, ó. Cadê o outro, amigo? Tá procurando ele? Tá procurando? Tô, né? Tá bom, eu vou procurar para ele. Já achei, já achei. Sabe, sabe. Tô indo contigo. Calma. Amor, preminha, onde você vai? Me deixou. Matou, amiga? Nossa, gelaria que tem aqui. Eu tô com nove gelos. Quer um? Eu quero. Eu quero. Eu quero ver o que esse cagador vai cagar aqui, tá bom? Eita, loja de Braddock, loja de Messirius, loja de Noda. E os nomes deles mesmo? Os nomes estão parecidos. Ô, menino, devolve o meu gelo. Tu pegou tudo. Tá vendo assim? Amiga, não dropa. Ele tá aqui do lado querendo pegar. Dropei. Pegou? Peguei. Peguei. Obrigado, tá bom? Eu dropei cinco gelos. Mentira. Verdade? Eu peguei um só. Caramba, eu tava com nove, mano. Então ele pegou quatro. Ah, mano, devolve, mano. Dropa aí, pô. Foi o jovem, mano. Ele rindo aqui, ó. Ele lançando... Dança, dança, jovem. Ri. Tá ruim. Acho que foi o jovem. Ele mutou, amigo. Ele mutou. Só pra ficar rindo. Não mutei não, cara. Não mutou? Vocês não estavam me alçando, não? Não. Caraca, a partida inteira? Uhum. Eu vi. Ó, bugou o áudio dele, Clash, viu? No meio, bugou o áudio, viu, Clash? De quem? De quem? Do jovem. Eu tô ouvindo ele de boa. Não, amigo. Pera aí. Ah, não. Não tô ouvindo, não, mano. Tá bugado. Não, meu filho, Clash. Jovem? Jovem. Bugou. Puxa, a Lily não tá falando nada. Que doido. Jovem. A Lily bugou, eu acho, jovem. Tanto ela falar de mim. Ai, que engraçadinho. Certo, ela falou tanto de ti que agora não consegue falar, mano. Bugou. Ela mutou de propósito. É, deve ter mutado de propósito só pra zoar a gente, né? Lily? Lily, ela tá mutada, mano. Com certeza. Ela não tá falando nada, velho. Vamos tomar no c... Vamos tomar no c... Desgraçada. Ai, viu? Eu dropei cinco gelos, ô, jovem. Você tá com quantos gelos, Lily? Deu. Mentirosa. Mentira. Deixa de mentir. Um tu pegou o meu. Eu tô com três. Eu tô com três. Ela tá com quatro gelos, não droga. Fofoquei. Fofoquei, gente. Tu não é mais minha amiga? Não. Tá bom, então. Deixa tu vir aqui em casa. Eu vou cagar no teu tênis. Beleza, nunca mais vou, então. Não, pode vir. Ai. Gelo, gelo. É car, é car. Boa. É hack, mano. Tá dentro da pedra. Ah, não. Ai, gelo, cota. Gelo, cota de novo. Ah, você tá me deitando. A pedra me deitou. Ah. Que é o loud, que é o loud. Loud inoda. Ai, canica. Cara chato, mano. Já W? Dá, bergui, já vem. Tá, direita. Tem cara direito, tem cara direito. Se colocar o gelo direito, dá. e agora não sei onde estão os outros e aí meu filho eu lirei velho ai toma dei um capa de 110 no ali é um nude voz da lily foi pro pau sai sai dei capa tá no skipinho bora rushar no skipinho bora onde eu tô mãe ele corre caiu Boa, só tem um Tem gelo sobrando Eita esse cara, corre Só tem um gelo sobrando Quer avançar nesse cara? Bora, eu faço o primeiro Ah, chegou a melhor escada Eu vou acelerar, mano Amassando os caras da Loud, é isso? É isso, é isso Eu acho que eles estavam jogando bem Mas se pá era Verdade Eu vou olhar os caras da Loud Se eu ficar um tempinho fora e meu jogo não entra Eu aviso vocês no ato, pode ser? Pode É bom E como tu vai olhar? Eita um aqui Dá quanto gelo? Dá um quatro Dava pra ver na partida, Lili? Não Meu jogo não saiu Como tu conseguiu ver? Não, não Meu jogo não saiu Se conseguisse sair Eu via no... Eu via nos recentes Mas como tu eu via nos recentes? Ele te matou ele Ah é, tu morreu pra ele Ah, eu morri pra ele Eu derrubei o ali E tem um aqui nesse giro da frente Eu tava sem bala de SMG É nóis contra um De capa? Nossa, um tiro de 18 Boa 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 Consegue ver agora se era eles? Agora eu vou conseguir Só aparecem os hacks aqui Aham A gente matou Acho que não vai aparecer Bruno pegamos Leva os 74 Deixa eu ver Manda o ID pra mim Mas ele não tava com o banner Quem é que tava? O Cloud Ele tava jogando bem Tem o Cloud E o Cloud Também